O vídeo mostra este homem de camisa listrada na calçada de uma loja. Depois disso, não é possível ver nas imagens, mas ele entra num comércio e anuncia o assalto. Segundos depois, ele foge pela Avenida Bernardo Saião. Nós viemos então ao setor centro-oeste em Goiânia para mostrar o drama, mostrar o desespero, o medo dos comerciantes aqui da Bernardo Saião. Avenida muito movimentada, famosa pelo comércio forte. O caso que nós mostramos nas imagens aconteceu nesta loja. Nós vamos entrar agora para tentar entender um pouco melhor. Era 1h10 da tarde quando o bandido entrou por esta porta e aqui dentro ele anunciou o assalto. Esta vendedora estava aqui. Como é que foi? Momento de muito medo, né? Ele me deu um empurrão e foi para o caixa, onde minha gerente estava, com a filha dela. Queria levar o dinheiro, pedia mais alguma coisa? O dinheiro e o celular. Ele chegou num primeiro momento exigindo dinheiro, né? E você falou o que com ele? Celulares. Eu disse que não tinha dinheiro no caixa. Que não tinha dinheiro no caixa. Aí ele foi na intenção de trancar a porta mesmo para fazer a gente de refém aqui dentro. E eu, por um momento de desespero, acompanhei até a porta e não deixei ele trancar a gente aqui dentro. Nesse caso específico, já era uma pessoa de mais idade? Sim, era um senhor mais ou menos uns 50 anos. A gente fica com medo o tempo todo, né? Porque, na verdade, a gente fica à mercê dos bandidos e a gente não pode fazer nada. Com muitos comércios, a Avenida Bernardo Saião recebe uma movimentação intensa todos os dias. Principalmente no final do ano, com a chegada do Natal, as vendas aumentam e, consequentemente, o fluxo de pessoas aqui é muito maior. E isso atrai os bandidos. Olha só, esta loja está fechada. A porta está fechada. Mas a loja está em funcionamento. Vamos chamar aqui para a gente conversar com o pessoal do comércio, para saber por que manter a porta fechada mesmo em horário comercial. Olá, tudo bem? Porta fechada por quê? Perigoso, né? Semana passada a vizinha teve um assalto, né? Então a gente fica meio pensando, meu Deus, posso ser a próxima, né? O Adib é comerciante aqui há 35 anos e nunca foi assaltado, né? Não, graças a Deus. As minhas lojas até agora nunca foram, porque a gente fica em cima, não abandona, não deixa sozinha. A gente fica de olho, sempre está na porta, para não dar chance para o ladrão assaltar a gente. Mas quer dizer, você já observou que aqui os bandidos, eles preferem lojas com mulheres apenas? Exatamente. Primeiro, às vezes, se preocupam muito com o celular das meninas, porque, às vezes, as meninas estão do celular, estão distraídas, alguma coisa. Aí, por isso, eles são massas assaltadas. Mas, lógico, por exemplo, de homens, é poucos ladrões que conseguem chegar e assaltar. Agora, para o final do ano, mais policiais andam a pé, porque não adianta você ter duas viaturas subindo e descendo, eles não vão conseguir vir já vendo a assalagem do outro dia. O que a gente precisa? Mais reforço da polícia a pé. E fica um medo também. Apesar de não ter sido assaltado, fica sempre aquela preocupação de um dia ser a próxima vítima. Ah, claro, claro. A nossa preocupação é essa. Muitas das vezes, a gente tem que fechar a porta, ficar para o lado de dentro, trancado, para evitar essas coisas. Realmente, é complicado. O ladrão, a gente não sabe a hora que ele vai aparecer.